Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do grupo Dicas, autor do Dicas da Califórnia e do Dicas de Las Vegas e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre Monterrey, uma sadizinha da Califórnia que fica ali no meio de San Francisco e Los Angeles, se vale a pena visitar, não vale o que tem pra fazer, não tem enfim, vou contar nossa experiência de uma forma bem rápida e sem enrolação então dá uma curtida aqui no canal, se inscreve... não, então dá uma curtida no vídeo, se inscreve no nosso canal e bora lá! Bom, pra quem não sabe, Monterrey, que na verdade eles se pronunciam lá Monterrey a gente até teve algumas dificuldades, porque a gente não entendia o que as pessoas estavam falando ficavam Monterrey, 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 aí depois que a gente foi entender que a gente se pronuncia errado aqui no Brasil e lá eles falam Monterrey, enfim, bom, a gente vai falar Monterrey, pra acostumar já as pessoas é uma cidadezinha muito pequena que fica ali na costa da Califórnia e ela é uma rota, às vezes, de parada das pessoas que estão fazendo aquela rota pela costa da Califórnia pra visitar as praias, que geralmente você vai de San Francisco até San Diego a gente fez isso, a gente optou por parar em Monterrey e a gente achou bacana, a gente recomenda que você pare mas saiba que a cidade não tem quase nada pra fazer a gente acabou dormindo uma noite, porque é bom, porque fica 3 horas e pouquinho de San Francisco ou 2 a 3 horas de San Francisco, então você consegue ir tranquilo, para pra descansar e no dia seguinte, a gente, no caso, embarcou pra Santa Bárbara que fica umas 3 horas e meia de lá é uma viagem um pouquinho longa e Los Angeles está umas 4 horas e pouco então é uma parada muito boa entre esses dois lugares e muita gente opta por parar lá mas a gente se decepcionou um pouco porque a cidade não tem nada pra fazer a única coisa que tem, que foi muito bacana, surpreendeu e pra gente acabou valendo super a pena foi o Aquário, o Aquário de Monorail, um dos maiores do mundo é muito bacana, a gente se divertiu muito lá, tem muita coisa pra fazer mesmo você vai gastar umas 3 horas, 4 lá dentro e depois tem o Centrinho, que é uma rua bem pequena que tem alguns restaurantes, lanchonetes, vende algumas coisas do lugar, souvenirs mas é só isso, fora isso não tem muita coisa a praia, assim como algumas outras praias da Califórnia por estar virada pro outro lado do oceano o mar não é tão bom pra entrar, é gelado, não tem tanta praia com acesso fácil enfim, é uma cidade que a gente recomenda que você use como parada e se você tiver também muito interesse em ir no Aquário com criança se você tiver com criança, é uma parada espetacular a criança vai se divertir muito, a gente não tinha ainda a Clarinha na época a gente mesmo se divertiu, mas a gente viu que a criançada lá pirou mesmo é muito focada em criança então é uma parada que a gente recomenda, principalmente se tiver com criança mas não fique mais de um dia, porque realmente não tem o que fazer e você estando de carro, você consegue ir rapidinho pras outras cidades do lado pesquisa se tem alguma outra e se você vai alugar o carro, não deixa de usar o comparador de carros a gente sempre dá essa dica, porque você economiza muito é um comparador que ele compara o aluguel de carro em todas as locadoras possíveis lá da Califórnia e te dá os melhores preços mesmo ele consegue preços absurdos, muito mais baratos do que nas próprias locadoras então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo acessa lá, pesquisa que você vai ver que é muito mais barato e vale muito a pena e se você estiver montando aí sua viagem pra Califórnia, não deixa de ver nosso vídeo que a gente fez completinho do roteiro completo aí pela Califórnia que a gente fez dando todas as dicas, sugestões pra você montar seu roteiro da melhor forma possível e se você quiser ir um pouco mais a fundo no assunto acesse o nosso blog, o dicasdacalifornia.com.br lá tem mais de mil matérias de todos os destinos da Califórnia tudo o que você precisa realmente saber pra se organizar, pra viajar pra lá sabendo de tudo e aqui embaixo na descrição vou deixar os outros links também pra você planejar toda a sua viagem, teu comprador de seguro viagem o chip de internet pra você usar o seu celular lá na Califórnia que é muito mais barato o site pra você comprar os ingressos dos parques e atrações da Califórnia bem mais baratos também enfim, tem tudo organizadinho ou lá no nosso site também, o grupodicas.com você encontra tudo lá pra planejar toda a sua viagem se você quiser se organizar depois é mais fácil aí de você lembrar e é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou, dá aquela curtida se inscreve no nosso canal e segue a gente nas redes sociais a gente tá sempre viajando pelo mundo tentando mostrar as dicas de uma forma bem bacana e nossa rotina aí de uma forma bem descontraída e não deixa de assistir também o vídeo de como economizar muito em toda a sua viagem à Califórnia é um vídeo completíssimo que tá muito bom a gente fez com as melhores dicas pra você economizar muito na sua viagem inteira mas é muito mesmo você vai ver que dá pra economizar no planejamento inteiro planejando os melhores serviços pelo menor preço eu vou deixar ele aqui do lado junto com a playlist e com todos os outros vídeos da Califórnia pra você ver antes de viajar é isso, muito obrigado e uma boa viagem LEGENDAS PEDRO ESTEVES o SEIEMENTO O SEIEMENTO O SEIEMENTO O SEIEMENTO O SEIEMENTO